Oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando esse vídeo assim, parecendo um fantasma, mas não se assustem. O vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma maquiagem inspiração pro Natal, que vocês estão me impedindo muito lá no Instagram e aí eu decidi trazer aqui pra vocês. Vim hoje com uma proposta mais ousada, uma proposta mais pá, e aí depois eu vou vir com uma proposta mais simples. Mas o de hoje é uma proposta mais ousada mesmo, pra quem gosta de chegar assim, chegando. Espero que vocês gostem, antes de começar esse vídeo, não esqueçam de clicar em gostei pra me ajudar na divulgação, se inscrever aqui no canal e me seguir lá no Instagram que tá passando aí na tela pra vocês. E é isso, vamos lá começar. Tem uma maquiagem bem legal aí pra vocês, espero que vocês gostem e vamos lá. Então minha gente, como vocês viram, eu já corrigi aqui minha sobrancelha, tá diferente uma da outra, mas eu não consegui, tá difícil hoje. E aí eu já anulei minha pálpebra aqui com um corretivo. E agora eu vou vir com a sombra, que não é uma sombra, eu vou usar um batom vermelho no olho. Essa maquiagem é uma maquiagem bem assim, pá mesmo. E aí eu vou usar o batom vermelho Vida, da Mahave, é esse daqui. E aí eu vou aplicando, não sei se isso vai dar certo, mas vamos lá, né, tentar. Vou aplicar direto assim, ó, nossa, olha a cor desse batom no olho. E aí eu vou esfumando com um pincel, não sei o que que eu vou fazer, mas eu não sei se eu vou fazer na pálpebra toda. Mas vamos lá, eu vou espalhando com um pincelzinho de esfumar e eu não vou subir muito também. Ó, espalhei aqui, vocês estão vendo que tá bem depostado. Agora com o mesmo pincel, sem pegar nada de produto, eu só vou esfumar as bordas, vou tentar esfumando as bordinhas assim, sem subir muito esse batom lá pra cima. E aí eu vou fazendo assim pra ver se as bordas dão uma esfumada. Agora já que eu já subi bem, eu vou vir com um pincelzinho limpo e vou esfumar as bordas. Vou dar uma subidinha com um pincelzinho limpo só nas bordinhas pra ficar esfumado. E aí é basicamente isso. Amores, fiz esse outro olho, ficou um pouquinho muito pra frente aqui, mas eu já vou ajeitar. Mas agora eu vou vim colar um glitter, eu vou usar esse aqui ó, pra mudar, dar uma quebradinha nesse vermelho. Esse é tipo um cobrezinho, um rosê, não sei. Mas eu vou aplicar ele, o que é que eu vou fazer? Eu vou vim com um pouquinho de cola de cílios, vou aplicar na minha pálpebra e vou vim com o glitter. E aí eu vou passar cola de cílios aqui no cantinho que eu quero o glitter, ou seja, só nesse meinho aqui ó. Só aqui. E aí eu vou vim com o glitter, aplicando aqui em cima. Olha só, apliquei aqui o glitter, achei que ficou muito lindo, olha isso. Estamos parecendo lá na flor de Natal, estamos, mas ok. Vou começar a dar uma preparada na minha pele, ainda enquanto os cílios não secou. Vou usar esse serum Pro-Aid aqui da Ruby Rose, que é esse rosinha aqui. Vou passar aqui no meu rosto como primer, eu vou usar ele como primer hoje. Vou fazer uma pele um pouco mais carregada, então eu vou vim com um corretivo bem clarinho por baixo da base. Vou usar esse da Tracta, o meu é na cor médio. E aí eu vou passar aqui ó. Colar aqui os cílios. Ficou assim, não tá muito bem coladinho, tá meio que descolando, mas vamos lá. A base, eu vou aplicar duas bases, eu vou fazer uma misturinha que eu nunca fiz, então não sei se vai dar certo. Eu vou usar a 05 da Dalla Makeup, com essa que é um pouquinho mais clarinha, que é a L2 da Ruby Rose. E aí eu vou misturar elas duas, vou passar mais da Dalla do que da outra. E aí ó, vou colocar aqui. Socorro, gente, pelo amor de Deus. É isso aí ó, gravar vídeo é assim mesmo. Mas aí agora eu vou passar um pouquinho da L2 da Ruby Rose, aqui nessa parte que é onde eu quero que fique um pouquinho mais claro. E vou colocar uma gotinha do Magic Fix da Ruby Rose também, porque essas bases são meio durinhas. E aí eu quero que ele dilua um pouquinho. Aí eu vou vir aplicando com... Vou espalhar com esse pincelzinho aqui, linda de gato, e depois eu vou vir selando com a esponja. Tchau. 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 E aí ó, agora eu venho tirando o excesso. Da base, com a esponjinha, pra tirar esse efeito meio molhado que fica, ó. Agora eu vou vir com um pouquinho de corretivo, mesmo que eu usei na parte de baixo da Tracta, pra dar uma iluminada aqui. E depois eu já venho fazendo o contorno. Vou passar bem pouquinho, porque como a cobertura já tá muito boa, eu vou usar ele só pra iluminar. Coloquei aqui um pó translúcido. Esse que eu usei foi esse daqui dessa marca, ó, da Beauty Big Bang, que eles me enviaram faz um tempo já. E aí agora eu vou vir fazendo o contorno enquanto esse pó tá aqui. Eu vou usar esse contorno aqui, que é o primeiro dessa... da última fileira da paleta da Ruby Rose. Vou fazer uma marcação, vou deixar bem marcado, porque como é uma maquiagem já pra noite, a gente pode deixar um pouquinho mais marcado. E aí eu vou fazer aqui o contorno do meu rosto todo e vou vir tirando o excesso desse pó. E aí eu vou fazer aqui. Gente, olha só, espalhei o pó e aí agora eu tô quase finalizando o olho, o que que eu fiz? Peguei um pincelzinho chanfrado, passei o batom aqui embaixo, dei uma esfumadinha com o próprio pincel e fiz um cantinho de luz aqui com o iluminador, porque eu achei que tava faltando alguma coisa. Agora eu só vou vir com máscara de cílios, nos cílios de baixo, pra tirar o batom que tá e o pó e aí vou passar o blush e o iluminador. Agora eu vou vir com o blush, eu vou vir com o blush mais queimadinho, sabe? Mais assim, ó, mais rosa queimado. E aí vou passar aqui, misturando com o contorno. Eu vou deixar mais bronzeadinho assim, eu não vou passar um blush muito rosa não, porque a maquiagem já tá muito chamativa. E aí vou dar uma misturada com o contorno e vou passar o iluminador por cima. Agora vamos pro iluminador e o iluminador eu vou passar bastante, porque essa maquiagem já tá uma maquiagem ousada e aí eu vou passar bastante o iluminador. Quis sair um pouquinho da pegada de iluminador rosa, que eu uso muito, vou usar uns mais dourados, meio brancos, ó, eu vou usar esses dois, essa paleta da Ruby Rose. A paleta é essa daqui e aí eu vou usar os dois de cima. Vou dar uma misturada aqui, um é um pouquinho mais escuro que o outro, umedeci o pincel e aí eu vou passar eles dois misturados aqui, ó. E olha só o iluminado como ficou, ficou assim, ó, eu deixei bem chamativo, ó, deixei uma coisa bem pá. É, agora vamos pro batom. O batom é uma coisa bem opcional, tanto você pode vir com o nude, quanto com o vermelho. Você pode aí ir colocando a cor que você quiser, é, porque isso aí é muito opcional, mas eu optei por uma cor mais nude com o gloss por cima, porque tá muito em alta, é, essas bocas com o gloss, então eu vou passar esse batom aqui nudezinho mesmo, normal. Vou dar umas misturadas aqui com o batom e vou vir com o gloss por cima pra gente ver o resultado, como que fica. Gente, olha como ficou linda a maquiagem só com o batom. Esse batom aqui é o Malva Liz da Mahave, é essa cor aqui. Eu não sei se eu vou aplicar o gloss, olha só como ficou lindo, ó. Só com o batom. Acho que eu não vou aplicar o gloss, acho que ficou mais bonito assim. Eu não pensei que eu ia usar essa cor, pensei que eu ia usar ele e o gloss por cima ou um batom vermelho. Passei bastante iluminador, fiz um contorno bem marcado. E olha só, esse foi o resultado da nossa maquiagem de Natal. Achei que ficou muito linda, espero que vocês tenham gostado. Olha isso, olha como ficou linda. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueçam de clicar em gostei pra me ajudar na divulgação, se inscrever aqui no canal, deixar nos comentários o que vocês acharam e eu vim aqui trazer outra proposta, uma proposta mais simples pra quem não gosta de maquiagem muito pá. E é isso, amores. Um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.